Olá Marina, vamos lá com as informações da segurança pública para esta sexta-feira. Inicialmente trazendo a informação vinda da cidade de Passo Fundo, na tarde de quinta-feira, dia 18, um suspeito de furto em residência foi detido por populares, enquanto tentava cometer um furto em uma casa no bairro Petrópolis. Os moradores acionaram a Brigada Militar. Quando chegaram ao local, os militares encontraram o suspeito imobilizado por diversas pessoas. O proprietário da residência informou que o homem teria pulado o muro da casa e acessado o pátio, onde foi visto tentando pegar alguns objetos pela janela. O suspeito, de 31 anos de idade, é natural de Santa Catarina. Moradores relataram que uma série de furtos foram registrados na região. O homem teria sido reconhecido por algumas das vítimas. Ele foi encaminhado até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, em Passo Fundo, onde foi realizado o registro de auto de prisão em flagrante pela tentativa de furto qualificado. Uma viatura do Instituto Geral de Perícias, o IGP, de Passo Fundo, se envolveu em um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira, dia 18. O veículo Renault Sandero transitava pela rua Scarpellini-Guesi, em Passo Fundo, quando foi atingido por um veículo que estaria em alta velocidade. Com o impacto, a viatura acabou tombando. O veículo que causou o acidente não chegou a ser identificado e fugiu do local, não permaneceu no local do acidente. Dois agentes estavam na viatura. Ninguém se feriu, apenas danos materiais. E a Brigada Militar de Lagoa Vermelha efetou a prisão de um homem de 62 anos de idade por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública, em Lagoa Vermelha. A ação aconteceu na noite de quinta-feira, dia 18. O homem estava com uma arma de fogo modelo Garrucha, com cabo de madeira e armação de ferro, sem numeração de identificação, nem marca ou modelo aparente. O armamento estava municiado com uma munição calibre .38. O suspeito ainda estava com uma munição calibre .38 intacta em uma das mãos e mais duas munições calibre .38 intactas no bolso direito da calça. Após a abordagem, o homem foi conduzido até a delegacia de polícia para a realização dos procedimentos legais. Estes são os principais destaques na área da segurança pública nas últimas horas aqui na cidade de Lagoa Vermelha. Outras informações estão disponíveis através do site lagoafm.com.br. Neste espaço, a gente retorna com outras informações da segurança pública na próxima segunda-feira. Até lá!